Música Eu quero ir por um fim Queremos afastar de você e de mim O nosso amor Eu quero ir por um fim Queremos afastar de você e de mim Eu amo você Não importa o que eu dizer Eu quero ir por um fim Eu quero ir por um fim Eu quero ir por um fim Não importa o que eu dizer Eu quero ir por um fim 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 Diga você de mim O mundo não só o amor Não quer ir por um fim Ele não dá pra estar Diga você de mim Eu amo você E não importa o que vão te ver Eu quero só você Eu quero só você Não quero só você E não importa o que vão te ver Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você A CIDADE NO BRASIL